Vejam quando a festa Prepara que agora é hora Do show das poderosas Que descem e recorram Afrontam as fofosas Horas que incomodam Extensões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara, se não tá mais a vontade Se é por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Batando Amar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção A toa Pé de linha Fica louca Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Amar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção A toa Pé de linha Fica louca Prepara Que agora é a hora Do show das poderosas Que crescem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expensões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Você não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Babar o baile Pra me ver Dançando Chama a atenção A toa Pé de linha Fica louca Solta o som Que é pra me ver Dançando Uhul Tá chegou Uma hora Eu tô zoando Com o parabéns Caramba Vamos cantar agora E bem bonito Bem animado Eu quero ouvir Hoje é o dia Do seu aniversário Que dia feliz Que dia abençoado Desde o aniversário Primeiro chorinho Deus já te guardava Com tanto carinho Jesus é o melhor presente Pra você De todas as horas Um amigão Tá guardadinho Aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns Parabéns pra você Parabéns Nessa data querida Parabéns Parabéns pra você Deus te dê Muitos anos De vida Quero ouvir Vamos lá É pensão É pensão É pensão É pensão É pensão É pensão Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Vou Mais Um Ano de vida É isso aí Tá lindo Tá lindo Vamos lá Agora Mais forte Quero ouvir Papo